O que é a obra missionária? E o seu envolvimento, o seu desenvolvimento na educação. Os irmãos sabem que os missionários estão espalhados pelo mundo afora, realizando a tarefa da grande comissão, realizando o ídolo do Senhor. E estão realizando, se utilizando de várias frentes, se utilizando de várias metodologias, de várias estratégias. E Deus tem nos dado uma estratégia aqui no país de Gâmbia, especificamente na região norte, aqui do país. Deus tem nos dado um projeto de educação para evangelizar, para discipular, para treinar obreiros. E tudo isso que eu acabei de citar, sendo feito através da Bíblia Sagrada, de material evangélico, para alcançar tanto os não-crente, os descrente, como também fazer crescer aqueles que já aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Bem, qualquer pessoa que tenha experiência com uma escola, que trabalhe em uma escola, sabe que há muito trabalho envolvido, que há um grande investimento por trás de uma escola. Sim, é verdade. Agora, imagine isso em uma escola com princípios cristãos. O trabalho e o investimento é dobrado. E não dá para pensar em um único ministério que seja eficaz no cumprimento da grande comissão, que não envolva muito trabalho, que não envolva investimento. E, em vez de ver o trabalho da educação, o trabalho missionário como um fardo, veja como uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro, onde podemos estar hoje ensinando a essa geração, para que no futuro não tenhamos que ter o trabalho de resgatar aqueles que perdemos a chance de fazer isso nos dias de hoje. E eu quero aqui lhe apresentar dez benefícios de uma escola cristã no campo missionário. Número um. Ver crianças, adolescentes, pais, amigos e familiares conhecendo Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Número dois. Ter a oportunidade de alcançar indivíduos, famílias que você normalmente não seria capaz de alcançá-los pelos trabalhos tradicionais de um ministério de uma igreja local. Número três. Desenvolver nos alunos o hábito de caminhar diariamente com Deus. Número quatro. Moldar a próxima geração na palavra de Deus. Número cinco. Dar esperança para o futuro deles. Não só uma esperança aqui, mas uma esperança também na eternidade. Número seis. Quebrar as cadeias do pecado nas famílias. Número sete. Ver a igreja local crescer. Número oito. Ensinar aos alunos a ler e ler através da palavra de Deus. Número nove. Fornecer exemplos de piedade por meio daqueles que estão trabalhando ou à frente da escola. Transmitir isso para os alunos que não têm exemplos de piedade em seus lares. Número dez. Para ajudar a cumprir a grande comissão. Bem, eu fico por aqui e eu quero lhe convidar. Orar a estar orando por missões que envolvem a educação. Ore pelo projeto Alfabetizando e Discipulando aqui no País de Gâmbia. Ore pela família missionária aqui no País de Gâmbia. Ore por mim, o missionário Varna Lisboa. Ore pela minha esposa, a missionária Gisa Ellen. Ore pela minha filha, a missionária Lohuama. A paz do Senhor e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Transmitir isso para a gente Мы cortexos. rée a gente conte-ativão e deode. Jou. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL